A voz em Bairro, Pai, passamos com você Aleluia, Aleluia Deixa eu deixar de usar, viu? Aleluia Como tá aqui, eu quero adorar Diante da morte, não vou me trocar Ele adorou, naquela situação Depois que o Filho morreu Não pode ser assim, nos dias de hoje Mesmo na decepção, Deus achar o adorador É muito difícil, na coração não voltar A vida do seu cantor, e o adorar Esse adorador, já amanhece adorado Esse adorador, já teve o ar de espera A vida do seu coração, Aleluia Como tá aqui, eu quero adorar Eu quero adorar, eu quero adorar Esse adorador, não tem momento em memória Porque é o momento, ele se erve agora Quem sabe quem sabe quem sabe quem sabe quem sabe Sua adoração, pode a morte de Deus Ele entrou, entrou para adorar Deixou seu luto, deixou seu mar Queria saber, o pensamento de dar Do momento dessa coração O coração de Deus O coração de Deus O coração de Deus O coração de Deus A vida do seu coração, aleluia Esse adorador, amanhã se adorando Esse adorador, já teve o ar de espera Esse adorador, quando abriu sua boca Vai entregar e espremecer Esse adorador, não tem momento em memória A qualquer momento, ele se leve e adora Porque está ali que sua adoração Mobe a mão de Deus Mobe a mão de Deus Mobe a mão, mobe a mão de Deus Mobe a mão, mobe a mão de Deus Adore, 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 adore Não importa a situação Adore, 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 adore Não importa a situação Adore, 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 adore meu irmão Adore, 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 adore Adore, que Deus te torne, Deus está cuidando, Deus está bocando dentro das montanhas E a fé que se adorando é doce Ó o coração de faraó, Deus está te dando Eu não gosto de contar sua boca Vai te quer descrevescer Esse adorador, ao tempo mesmo derora A qualquer momento, ele se leve agora Porque sabe que sua adoração Morde a mão de Deus Amor